Deverson, o menino maluquinho, jogou aonde? Ele iniciou sua carreira no Grêmio Mangarate Bens. Na época, disputava a Série C, e por lá, ele jogou 31 jogos e anotou 18 gols. Em 2012, ele foi defender o Benfica B, onde atuou em 29 partidas e marcou 8 gols. No ano seguinte, foi contratado pelo Belenenses, onde marcou 12 gols em 34 jogos. Nesse período, ele acabou sofrendo com lesões, até que em 2015 foi emprestado para a equipe do Colônia. Ele ficou por lá apenas 6 meses, com isso, disputou 9 jogos e marcou 2 gols. E ainda em 2015, ele chegou ao futebol espanhol para defender a equipe do Levante. Na equipe espanhola, ele jogou 33 partidas, marcando 9 gols. No ano de 2016, ele foi emprestado para a equipe do Alavis. Por lá, ele disputou 37 jogos e marcou 7 gols. Inclusive, ele marcou seu primeiro gol pelo clube contra o Barcelona em pleno Camp Nou. Já no ano de 2017, ele assinou um contrato por 5 temporadas com a equipe do Palmeiras. No Palmeiras, foram 144 jogos e 31 gols. E olha que foram gols importantes para a campanha do título brasileiro, assim como nas vitórias em clássicos contra Corinthians e São Paulo. Mas o que se destaca é o gol decisivo na Libertadores. Só que no ano de 2020, o Palmeiras optou por emprestá-lo à equipe do Getafe. Lá, ele jogou apenas 7 jogos e marcou 1 gol. No mesmo ano, ele foi emprestado e dessa vez ele retornou ao Alavis. Dessa vez, disputou 29 partidas, marcando apenas 1 gol. No ano de 2022, ele começou a defender a equipe do Cuiabá. Equipe onde ele permanece até hoje. E os números já podem estar diferentes, mas até o momento ele tem 42 jogos e 19 gols. Mas e aí, qual o próximo jogador?